Sou Rumeiro Sim Sou um devoto do Padim do Juazeiro Sou católico, sou Rumeiro do Padim Cissurrumão Da Virgem das Dores quero sua companhia Que ela venha todo dia ser a minha proteção Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão O Juazeiro é terra de oração De trabalho, de cultura, de fé e religião É a cidade dos rumeiros do sertão Nossa Senhora das Dores, padroeira desse chão Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão O Juazeiro eu gosto de visitar Pra terra do meu Padim venho para descansar Não deixo nunca a minha religião Vou morrer sendo rumeiro do Padim Cissurrumão Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão Sou Rumeiro Sim, não nego não Sou Rumeiro Sim, do Padim Cissurrumão Sou Rumeiro do meu Padim E de Nossa Senhora das Dores, Mãe de Deus e Mãe Nossa